Olá pessoal, eu sou Gilberto Godoy e hoje vamos falar a respeito do livro Demian, do Herman Hesse. Criamos essa playlist de livros e filmes que tenham uma relação com a psicologia, que eu espero que vocês gostem. Então, hoje nós vamos falar do livro Demian, do Herman Hesse. É um livro que foi originalmente escrito em 1919 e foi traduzido para o português em 1925. Herman Hesse, ele era um escritor e pintor alemão, foi autodidata, foi livreiro e foi operário na Suíça. Lá para os idos de 1912, ele foi muito influenciado pelo Jung, para os psicanalistas aí, os psicólogos que gostam do Carl Gustav Jung. E ele também foi muito influenciado por toda a espiritualidade oriental. Ele foi à Índia, tem uma história, a biografia dele é bem interessante. Esse livro, Demian, teve uma influência muito grande, muito forte e duradoura sobre toda a geração que voltou da Primeira Guerra Mundial. Pela data aí, vocês veem, né, que coincide com aquela época. E é um livro que fala sobre autoconhecimento em relação à família e ao Estado, ao governo. O livro fala da infância de Sinclair, quando ele vivia uma série de inseguranças e conflitos no colégio. Até que ele conheceu um amigo chamado Max Demian. E Demian era um rapaz diferente, filosofava sobre a vida, questionava sobre religião, sentido das coisas que ele fazia. E aí ele tem uma divisão no livro que fala sobre o mundo luminoso e o mundo sombrio, que é mais ou menos um questionamento sobre o bem e o mal. Ele descobriu, num determinado momento no livro, que a vida é feita tanto de realidades boas quanto de realidades ruins. Que não existe aquele maniqueísmo que é só boa, só ruim, só o bem, só o mal, não. A vida é isso tudo. Nesse diálogo que eles têm, ele mostra, ele aprende isso, na verdade, com esse amigo que é muito mais seguro do que ele. O ponto central do livro, gente, é o homem na procura da felicidade em si mesmo, no sentido das relações que ele estabelece com aquilo que ele vive. Então é uma busca muito real, muito interessante, que no fundo é uma busca de todos nós. A gente busca entender quem a gente é, o que a gente precisa para viver, o que a gente precisa para ser feliz, o que a gente tem de insegurança, em que momento que a gente pode superar essas inseguranças. O livro traz algumas citações muito interessantes. Uma delas diz assim, Eu acho essa frase muito marcante, muito interessante. Essa próxima frase do livro eu acho muito interessante. Ele diz assim, Não creio ser um homem que saiba, tenho sido sempre um homem que busca, mas já não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. Isso demonstra uma certa maturidade, uma capacidade de entender o que você precisa, o que você pode, o que você quer. E eu acho que traz essas reflexões que são muito importantes. Outra frase, Hoje sei muito bem que nada na vida repugna tanto ao homem do que seguir o caminho que conduz a si mesmo. Eu acho até que como uma frase simbólica, É muito interessante porque às vezes as pessoas buscam conhecer sobre tudo e menos sobre si mesmo, no sentido das relações que você estabelece com o ambiente, com a natureza, com as suas relações. A gente só pode se conhecer na medida que a gente conhece as relações que a gente estabelece com o mundo que nos cerca. Outra frase que eu acho muito interessante, Quando temos medo de alguém é porque damos a esse alguém algum poder sobre nós. Isso é muito terapêutico e muito interessante porque muitas pessoas não param para pensar que o medo às vezes paralisa. E há pessoas que se beneficiam que sintamos medo delas. Agora, qual é realmente a grande ameaça? O que pode acontecer de verdade? Nesse livro, ele é um menino que começa a vida com muito medo. Tem outros meninos que o assustam, que fazem ele sentir muito medo. E quando ele encontra esse amigo dele, que é o Damien, que leva ele a ver que é preciso às vezes enfrentar o próprio medo, aí ele começa a entender que essa última frase, que eu já vou emendar com ela, que é quando diz assim, Quem quiser nascer tem que destruir o mundo. Destruir no sentido de romper com o passado e as tradições não importantes, mas já mortas, né? De desvincular-se do meio excessivamente cômodo e seguro da infância para a consequente e dolorosa busca da própria razão de existir. E aí ele finaliza dizendo assim, Ser é ousar ser. Que acho que é uma frase muito interessante, porque a vida exige isso de nós. Ousadia no sentido de fazer, no sentido de se comportar, né? No sentido de entender que é preciso coragem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se puderem, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, indique para os amigos, assista outros livros aqui, que vocês vão encontrar aqui na nossa playlist e os filmes também, e nos vemos brevemente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho